Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Born of Bread, Nascido do Pão. Depois daquele jogo I am a Bread, eu sou um pão, agora tem o Nascido do Pão. Então, temos aqui o que... Gente, eu vou passar rapidamente aqui, porque até onde eu sei, esse jogo até tem muitos diálogos. Então temos uma espécie de uma bruxa, uma feiticeira, uma vidente, que ela vai contando um pouquinho da história de um garoto que nasceu do pão e um outro garoto também aí que nasceu, de acordo com ela, de forma normal. Olha só, temos aqui uns arqueólogos que eles estão investigando e encontraram aí uma tumba, pelo jeito. Temos alguns sarcófagos aqui e eles pretendem abrir o sarcófago. Eles vão verificar o que tem pra descobrir. Eles querem que esse carinha aí, esse ursinho, ele abra, mas o ursinho, ele tá com medo. Ele não quer abrir, não. Ele não quer abrir, não. Só que o pessoal tá empolgado e o carinha ali falou, o de barba verde. Falou, não, então deixa que eu abro, que eu que sou macho pra caramba. Eita, se lascou. I knew it! Falou o ursinho e rapou fora. Ele falou, eu sabia! E apareceram quem? Monstros? O que temos aí? Demônios? Jesters? Não sei, não dá pra aparecer ali a... não dá pra ver, na verdade. Dá pra ver um pouquinho ali do rosto deles. São monstros, né? Tem até um cíclope ali com um olho só. Aparentemente. Ah, cada um é diferente. Legal. Eles fizeram uma descoberta aí e acabaram liberando um mal. Alguns monstros. Vamos ver aí como é que se desenrola esse jogo. Até onde eu sei, esse jogo aqui, ele é inspirado no Paper Mario. Deve ser interessante. Olha só. Apesar da gente ter os personagens em 2D, a ambientação é 3D. Isso que é bem legal. O jogo não vai ser só isso, não. Por enquanto, nós estamos vendo a história. Você vai ter a movimentação, a ambientação 3D. Então o jogo, ele parece ser interessante. Eu tô curioso com esse jogo pra saber como é que é. Bom, esses demônios chegaram aqui nesse castelo. Só que eles ficaram presos por muito tempo e aparentemente eles não perceberam. Então tudo tá diferente. Esse castelo não era assim. Ele era de outro jeito. Mas esse aqui é o local que eles querem porque eles estão procurando aí um fragmento de uma pedra do sol. E eles sabem que está aqui. Bom, temos aí o cozinheiro, que é o Papa Baker. O Papa. O cozinheiro aqui. Esse aí é o cozinheiro do rei. Ele fica cozinhando aqui pro rei. E aí aparece o soldado do rei com um livro de receitas. Dizendo que o rei quer uma comida diferente e uma comida especificamente desse livro. Ele não sabe que livro que é esse. Mas ele vai fazer a receita baseada neste livro. Então ele tá fazendo aí a receita. Fez a receita. Colocou no oven ali no forno dele. E eis que nasce o rapaz de pão. O menino de pão. Nasce o menino de pão. Born of bread. Nascido do pão. Ele fez uma espécie de pão e nasceu este garotinho da receita dele. E o Papa tá falando, pô, se eu fiz você, né? Se eu fiz você, então não sou mais o Papa. Eu sou o pai. Eu sou um dad agora. Ele falou. Bem interessante. Bom, o que ele foi fazer? Ah, tá reclamando porque o filho tá pelado. Então ele trouxe roupas para o filho dele. E o filho precisa de um nome também. E vai chamar Lauf. Que nome lazarento, hein? Mas ele gostou. Fez um joinha ali. Fez o coraçãozinho. Esse é o protagonista do jogo. Nasce o protagonista do jogo. Bom, o... O cozinheiro tem que sair. Jogou até a colher dele aí. Aqui já... Opa, agora eu começo a jogar. Aparecem aqui os botões. E o que eles fazem? Eu posso bater com o quadrado. Estou jogando aqui no Playstation 5. Mas o jogo, ele tá disponível para várias plataformas. Esse jogo tá disponível. É um jogo independente. Inspirado no Paper Mario. Tá disponível. É um RPG. Tá disponível para Nintendo Switch, Playstation 5. Xbox Series X. Xbox... Xbox Series S. E para PC também via Microsoft Windows. Olha só que a ambientação. Ela é toda 3D. Apesar do personagem 2D. É muito Paper Mario. Paper Mario você tem a ambientação 3D. E o personagem 2D, o personagem de papel. Por isso, Paper Mario. Nossa Senhora, até a louça ali é bem feitinha. Dá para quebrar? Eita, nós quebrei a louça da rainha. Vou me lascar. Olha a cara da rainha. Olha a cara da lazarenta. Da rainha. Aqui são os talheres reais. É isso? Aparentemente. Sem preço. E temos aqui a joia, a gema real. No final das contas. Aí tem uma lenda que fala... Eu vou passar rápido. Quem quiser ler aí, pausa o vídeo. Eu não vou ficar lendo tudo. Senão vai demorar pra caramba. Falou que levou muito tempo para deixar essa obra de arte desse equilíbrio perfeito. Tá vendo que fica balançando. Tá falando para eu... Para eu não mexer nisso aí. Olha só. Tá balançando ali. O guarda dormindo. Vagabundo. Não toque na exibição. Ele tá me dando uma dica. No final das contas. Do que eu tenho que fazer. A dica já estava aqui. No final das contas é para eu tocar nessa exibição. Eita, quebrei tudo. E achei a gema real. A gema real que deve ser o... O tal do fragmento da pedra do sol. Que os demônios ali estão querendo. Rapou fora. O lazarento do guarda. Rapou fora. O guarda real. Vamos subir. Meu pai falou para eu ficar... Olha que legal. Olha que bonito. Bem bonito, hein? Quem é essa criança estranha e tal? Ah, difícil de explicar. Nossa, olha a cara da rainha. A rainha tá muito brava. Eu gostei muito dos vitrais. Lá atrás. Olha que bonito. Bem feito. Lembrando que é um jogo índia no final das contas. Um jogo independente. Eita, nós. Os demônios apareceram. O que significa isso? A rainha tá muito peda... Nossa, o demônio mandou a rainha calar a boca. Não se faz isso com a rainha não, hein? A rainha vai chamar os guardas. Você tá maluca? Olha lá, chamou os guardas. Eita, nós. Botou fogo na rainha. Churrasquinho de rainha. Que sacanagem. E não esquecem, deixa seu like aí no vídeo, hein? Clica no gostei. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou o Leo, Angie, Leo ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Cada um ali tem um tipo, tem um perfil. Será que eu vou ter que ir no jogo enfrentar o 5, 1 a 1? Alguma coisa assim? Ah, vamos ver aqui. Já temos nossa primeira batalha. Vamos ver como é que vai funcionar. Se é o estilo Paper Mario, olha só. Ué, mas eu perdi o fragmento ali da Pedra do Sol? Que sacanagem. Ah, tá. É um RPG com cartas. Aí tem a carta de ataque, a carta de defesa. E não dá pra ler o resto ali. Provavelmente eu vou ter vários ataques. Vou poder ter vários ataques na carta de ataque, etc. Ah, tem uma espécie de minigame. Se apertar o botão na hora certa. Deve ser como Paper Mario. Cada carta, cada item de carta que você usar, vai ser um jeito diferente aí pra você interagir, pra você conseguir o seu objetivo e ter o uso correto daquela carta. Eita nóis! O demônio explodiu, jogou a gente pra longe. O demônio tava bravo. Born of Red. Born to be White. Eu canto mal pra caramba, mas eu gosto da música direito meu cantar mal. Eita, me espete... Patifei de cara no chão. Deixa eu ver o que que é isso. Um trevo... Um trevo de três... Um trevo, trevo, trevo mesmo. Trevo é de três folhas, né? Por isso que chama trevo. Trevo. Tem o de quatro folhas. Na Itália eles falam quadrifólio. São quatro folhas. Quadrifólio. Folha vem pra muita coisa. A carteira na Itália eles falam portafólio, né? O portafolhas é a carteira. Eles falam assim na Itália. Aqui a gente tem trevo de quatro folhas. Mas tudo bem, eu não espero muita coerência aqui no Brasil, não. Então vamos continuar. Pra que será que servem esses trevos? Olha aí, o meu papai aí também. Ah, que legal. Ele não morreu não. Tá felizinho? Que bom. Só que nós fomos jogados pra fora do castelo. Estamos na Floresta das Raízes. Não se preocupe. É a Floresta Antiga e tal. A gente tem que ir pro leste. Passar bem rapidinho aqui. Só tô vendo que é mais de interessante. Ah, já ganhei uma arma. Que é uma foice... Foice druídica. Uma foice... Eu nem sabia que druida usava foice. Foice é uma ferramenta de trabalho usado principalmente no plantio de arroz. Entre outros, é claro. Mas olha só. Eu posso colocar a foice aqui. E funciona mais ou menos como no Resident Evil. Eu vou ter um inventário. Acho que eu vou poder aumentar esse inventário no decorrer do tempo. Legal, hein? Bem interessante. A plaquinha proibido nadar. Eu acho que se eu cair na água eu morro. Porque tá a placa ali proibido nadar. Então como eu não sou tão trouxa... Olha, mas tem umas coisas muito legais. Tá vendo que tem uma argola lá em cima? Que acho que... Ah, eu acho que a gente vai ganhar muitas... Caramba, esse jogo parece ser muito promissor, hein? Eu acho que com o tempo a gente vai ganhar muitas coisas desse jogo. Você vai se desenvolver pra caramba e vai ganhar muitos poderes. Bem interessante esse jogo. Só é um pecado um jogo de RPG como esse, que tem tantos diálogos. E tudo é escrito, não tem nada falado. É um pecado o jogo não estar... Ele tem várias línguas, como é normal nos jogos de videogame. Várias línguas e não tem um português. Não sei por que que isso acontece. Já falei várias vezes. O português é uma das línguas mais faladas do mundo. Se eu não me engano é a quinta. Lembrando que tem conflito nessa ordem das línguas mais faladas do mundo. Tem conflito. Porque tem listagem que considera só língua nativo. Só quem fala aquilo nativo. Quando você considera todo mundo que fala mesmo... Eita nóis. O que é isso aqui, gente? Só Deus... Eita nóis! Estou salvo! Apareceu um bico... O que é isso? Uma raposa? A raposa... Toda maltrapilha ali com a... Com... O suéter rasgadinho. Coitado, remendado. É o Lint. O nome dele é Lint. Ah, vocês estão... Ele queria ajuda, só que nós estamos perdidos também. Ele está perdido, mas a gente está perdido também. Coitado do Lint. Mas eu ganhei um mapa. Isso é muito bom. Cartographer. Um mapa da floresta que vai me ajudar pra caramba. Nossa. Tem potencial esse jogo, hein? Só que como eu falei, é um pecado. O jogo não está legendado em português do Brasil. Não há desculpa hoje. Ainda mais jogo independente, tá? Não há desculpa pra você não legendar em várias línguas. Por quê? Porque hoje você tem... Você tem inteligência artificial. Você tem um monte de coisa que faz esse trabalho pra você de graça. Quer dizer, é má vontade. É estupidez. É uma ignorância mesmo. As pessoas não entendem, né? Que existe... Existem outros países, parece. O pessoal fala... Ah, peguei ali o inglês, espanhol. Já peguei todo mundo. E não é assim, pelo amor de Deus. Então hoje não há mais desculpa. Olha o Lint aí. E esse desenho aí? Por que que surgiu? A raposinha caída chorando. Coitadinha. Bom, tem um labirinto à frente. Eu posso usar o mapa apertando o Start. O que antigamente era Start. Eu tenho um book aqui, um livro com várias coisas. Inclusive o mapa. Cada coisa é catalogado ali por cor. Tipo um fichário. Oh, bem legal. Bem interessante. E vamos continuar explorando pela floresta. Esse jogo foi produzido por uma empresa chamada Wild Arts. As Artes Selvagens. Wild Arts Studios. Como eu falei, é um jogo independente. Tem outros estúdios envolvidos que devem ter ajudado na publicação. Tem a Dear Villages e a Plugin Digital. Que também participaram aí, de alguma forma, deste jogo. Ah, esse aqui é o lugar favorito da raposinha. Por enquanto, estou achando que tem muito potencial esse jogo. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí a história. Aqui onde ele prepara a janta dele. Eu acho que com o tempo eu vou ganhar poder do fogo também. Eu devo ganhar, tipo, corda. Porque eu vi um lugar lá com uma argola para puxar. Devo ganhar poder do fogo. Eu acho que a gente vai se desenvolver bastante aqui nesse jogo. Parece bem interessante. Esses recursos aí que eu estou pegando. Trevo. Serve para quê? Não tenho a mínima ideia. Para que serve isso? Mas eu estou pegando. Esse da maçã foi para o meu livrinho. Provavelmente para eu comer. Recuperar a vida, por exemplo. Está vendo que tem uns galhos aí que tapam a passagem? Mas eu acredito que talvez quando eu ganhar o poder do fogo eu vou poder queimar eles. Poder passar. O mapa vai se ampliar. Por enquanto, parece. Pode ser que o jogo seja péssimo. Mas parece, por esse começo, que o jogo tem bastante potencial. O que é isso? Nossa, parece um bicho do mundo de Gumball. Não parece? Parece um bichinho do mundo de Gumball. Bem legal. Muito bacana. Bom, pelo jeito, a gente vai ter que lutar. Encontrei esse bichinho só. E agora estamos indo. Ah, então você vai aumentando sua equipe também com o tempo. Você deve encontrar outras pessoas. Aumentar o teu grupo. Olha, você pode fugir. Ah, pode atacar, defender, pode fugir. Se você não quiser participar. E deve funcionar como o Mario, né? Você tem uma chance de não conseguir. E se eu tentar fugir, usar a carta de fugir, tem um inimigo, sei lá, que talvez seja muito forte. Ou eu não quero perder tempo enfrentando aquele inimigo. Eu posso usar a carta Flea. Como tinha a opção Flea também no Paper Mario. Tem a série completa aqui no canal. Tem o Paper Mario The Origami King. Paper Mario Color Splash. Tem série completa dos dois jogos aí do Nintendo Wii U. Do Nintendo Switch aqui também no canal. Então se você usa a carta, se for igual o Mario, se eu usar a carta fugir, é uma probabilidade de você fugir. Se der certo, você conseguir fugir, você foge. Vai embora. Se não der certo, você perde a sua vez, porque você usou a sua carta. E aí o inimigo vai atacar e aí você se lasca. Então tem que usar de forma inteligente aí a carta Flea. Como eu sou azarado, eu geralmente não gosto de usar... Olha a luz do... Eita nóis. O pão tá pegando fogo. Eita... Ah, por que eu queimei? Que sacanagem eu queimei. Se você segurar muito tempo o botão, você pode queimar. Se você conseguir fazer subir a temperatura até chegar no verdinho lá da barra, você ganha mais defesa do que eu ganhei. Tô testando as coisas aqui pra aprender como funciona. Vou deixar um pouquinho do áudio aí pra vocês ouvirem. Tchau, tchau. E ganhei pontos ali. Chegando a 100, eu devo subir de nível. É um jogo de RPG. Eu imagino que funcione assim. Tem as pinhas aqui. Tem que prestar atenção no cenário, porque tem coisas pra você encontrar. Você tem... Às vezes tem um mato, às vezes tem pinhas. Que você quebra e você consegue esses trevos. Que até agora eu não sei pra que que serve. Mas, em algum momento, vai servir pra alguma coisa. Tem uns grandes, inclusive, hein? Esqueceu de mencionar o que, meu filho? Ah, ele pode cavar também. Que legal. Ah, vão aparecendo outros personagens. A produtora do jogo diz que essa é uma aventura com personagens muito diferentes. Muito coloridos. Vários personagens coloridos. E com habilidades muito loucas. E habilidades estranhas e tal. Então, qualquer coisa pode aparecer aqui neste jogo. E conforme... Caramba! Me pegou do nada. Conforme a gente vai evoluindo. Vamos encontrando, provavelmente, novos personagens. A gente vai ganhando mais habilidades dentro dos combates. E fora dos combates também. Então, por exemplo, agora eu tenho a habilidade de cavar. Tendo a habilidade de cavar, eu ganho acesso a uma nova área. Que eu não tinha acesso antes de ter esse personagem. Então, eu acho que... Olha que legal. Parece uma coisa meio... Meio Naruto, né? O poder dessa raposinha. Talvez eles tenham se inspirado em Naruto. É uma raposa. Me parece ser uma raposa. Então, eu acho que eu não vou ganhar o poder do fogo. Eu acho que eu vou conhecer um personagem que tem o poder do fogo. Sei lá, conhecer um dragão. Esse aqui eu não entendi ainda direito. Porque tem o tempo pra fazer subir, mas caraca. Se eu aperto e fico segurando, ele pega fogo. Não dá pra fazer chegar lá em cima. Eu não entendi direito como é que funciona. Tem coisas que eu ainda não entendi. Preciso treinar, testar mais. Aí, pra entender. Parece, pelo que apareceu ali do menuzinho agora. Parece que a gente vai poder ter até 4 personagens na nossa equipe. Não que talvez a gente não tenha mais. Talvez a gente encontre 10 personagens. Mas, como acontece em outros jogos de RPG do tipo. Você vai ter que escolher 4 dos personagens pro seu combate. Nossa, bem legal, viu? Me surpreendeu. Você pode achar, pá, mas os gráficos são simples. O personagem, pô, mas é um jogo indie. Relativamente barato. Eu tinha visto na Steam. Parece que na vida da Steam. Posso estar enganado. Dá uma olhada lá pra conferir. Mas parece que tá 27 reais e pouco. Uma coisa assim. Na Steam. Então, jogo relativamente barato. Então, a história de fundo é o seguinte. Tava tudo muito bem. Tudo muito bonito. Tudo muito legal. Até os cretinos lá dos paleontólogos. Ou egiptólogos. Sei lá o que eles são. Eles acabaram escavando. E liberaram esses monstros, demônios. Que são seres de outra era. Seres da era antiga. E esses seres conhecem aí. Por que que se separaram que às vezes o trevo é verdinho. E às vezes ele é meio amarelado. E eu não sei a diferença. E parece que qualquer um que eu pego, tanto faz. Não reparei se algum vale mais que o outro. Na hora de somar ali o número. Mas se separaram nisso? Então, apareceram esses seres aí do passado. Esses demônios. E eles querem... Oita nóis! Eles querem os fragmentos de Pedra do Sol. Pra fazer, sei lá que maldade. E aí, o curioso é que aparece o herói mais improvável de todos. Que é um menino nascido do pão. E ainda bem que o rei achou o livro de receitas antigo. Talvez tenha achado até... Talvez essa exploração aí. Os egiptólogos. Egiptólogo não. Porque eles não estão no Egito. Aparentemente. Mas em... Olha lá. Aqui é outra área que eu não ia poder passar. Se eu não tivesse essa raposinha. Não ia poder ir pra essa área nova. Então, talvez... Os mesmos caras ali... Que... Liberaram... Os demônios. Talvez eles também que tenham encontrado... O livro. Então, provavelmente, eles estão trabalhando a serviço do rei. Encontraram o livro. É um livro de receita antigo. Trouxeram pro rei. O rei... Imagina. Você achar um livro de receitas... De receitas... Imagina que fosse no Egito. Sei lá. Você podia achar um livro de receitas de 3 mil anos atrás. Aí tem uma receita lá. Passarinho olhando pra direita. Mulher de lado olhando pra esquerda. Aqueles... Símbolos muito loucos do Egito. Né? E até umas coisas muito loucas. Esse jogo foi recém lançado, tá? Se não me engano, foi lançado 5 de dezembro. Agora... Aí tem até bastante coisa aí. Pra eu trazer. Que eu tô trazendo aqui pro canal. Muitas séries. Muita coisa pra mostrar pra vocês. Muitos pedidos. Eu sou um só. Fazendo tudo. Jogando. Testando. Gravando o vídeo. Editando. Postando. Fazendo thumb. Então como sou eu que faço tudo? Eu sou um só. E eu não trabalho com o YouTube. Eu faço porque eu acho que eu faço um serviço bacana e agrego o valor das pessoas. Mas se eu dependesse do dinheiro do YouTube, tava lascado. Por isso que eu conto com o apoio das pessoas. Que possam aí compartilhar o vídeo. Apoiar, compartilhar o vídeo. Sempre pra ajudar. Deixar like. Aí... Que que é isso, minha gente? Ah... Type-side. Ah... É uma luz que... Você coloca a luz no inimigo e mostra as fraquezas e as forças dos inimigos. Olha que legal! Aí vocês viram que eu coloquei lá no slot e tem outros slots. Então eu vou achar outros artefatos que vão funcionar de forma passiva nos combates. Pra eu saber aí as vantagens, as forças e as fraquezas do inimigo. Vamos supor que eu encontre um personagem que tem... Que que é isso? Eu não posso acreditar. Conseguimos. Não achei que a gente ia sair vivo da floresta. Tá, 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 tá. A ponte real está logo af... Ah, estão tentando voltar pro castelo, é isso? A gente tomou uma piaba no castelo. Vai voltar lá pra quê? Eita, tem uma chama verde ali que parece a chama de flu do Harry Potter. Não parece? Que legal! Olha aí a bruxa de novo falando dos tais dos santuários. Pro meu poder crescer. O que que você precisa? Precisa de umas salamandras? Ah, tá. Ela que vai me permitir eu ganhar skill points, né? Pontos de habilidade. Caramba, é um RPG bem RPG mesmo, hein? Bem legal. Bem interessante. Então ela que vai me permitir ganhar pontos de habilidades. A partir de uns recursos que eu vou encontrar e trarei pra elas. E não tem nome. A gente não sabe quem é essa bruxa aí. Não aparece o nome dela. Aparecem interrogações lá em cima. Nossa, bem... Incrível. Bem feitinho. Até a movimentação de câmera ali. Vocês viram? Que bem feitinho. Aqui mostrando o que que eu encontro indo pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste. E aqui... O que que bichos são esses, gente? Ah, eles tão numa manifestação aí. Tão brigando. E não sei se é coruja, se é um pardal. Eu não entendi direito que bicho. Quem souber que pássaro é esse aí, por favor, escreva no campo de comentários. Eu não tenho a mínima ideia que passarinhos são esses aí. E a gente tá aqui no jogo... Eita, nóis... Ah, acertei ele primeiro. Dá pra fazer igual no Mario. Acertar ele primeiro. Olha aí. Aí eu já dou um ataque inicial. Que não... Caramba, eu dei três de ataque. Se eu der um ataque bacana aqui... Eu, inclusive, já mato ele. Ready? Vamos ver? Nice! Aí, valeu muito a pena. No Mario a gente faz isso também. Muito legal. Muito legal. 90 pontos. Tô quase chegando ali no 100. Pra ver o que que acontece. Parece que eu tô no reino dos cogumelos do Mario, né? Ó, a referência é Paper Mario. Então, olha que legal. Ah, olha só. Cogumelo azul é só enfeite. Cogumelo verde, ele funciona como um trampolim. Caramba, e tem uma áurea aqui como se fosse um outro cogumelo. Ah, eu devo achar alguém que vai ter o poder de aparecer essas coisas escondidas. Olha que bacana, que bem elaborado. O jogo muito bem feitinho, hein? Ô, meu Deus. Mais um bicho aqui pra me torrar a paciência. Muito bem feitinho o jogo. Peguei sem esperar nada desse jogo pra mostrar pra vocês. E por enquanto tá me surpreendendo. Muito bem feitinho. Custo baixo. O jogo bacana. Que você acaba tendo que treinar a sua observação, inteligência, estratégia de combate, etc. Tem aqueles jogos que eu falo que é um jogo bom. Tem jogo que serve só pra gente viciar mesmo, né? O ser humano, já falei. O ser humano é muito... O ser humano é predisposto ao vício. É difícil alguém que não tem algum pequeno vício em alguma coisa. Seja em TV. E eu acho curioso isso, né? Tem gente que assiste... Fica no final de semana, assiste TV o dia inteiro. E não é viciada. A pessoa ficar lá o dia inteiro assistindo TV não é viciada. Eu fico 22 horas jogando Call of Duty... Nossa, que vício! Não para de jogar esse videogame. Não, brincadeira. Nunca fiquei tanto... Eu nem aguentaria ficar tanto tempo jogando. Mas é curioso. Porque tem gente que fica 15 horas na TV no final de semana. Aí você fica 3 horas no videogame e já te chamam de viciado. Mas tem que tomar cuidado. Obviamente o videogame tem um potencial de viciar. E a gente tem que fazer outras coisas na vida. Não? A gente tem que ser produtivo. Tem que produzir para nós mesmos e para a sociedade. Você não pode ser um parasita social. Um estorvo na sociedade. Não é legal a gente viver dependendo dos outros. A gente tem que produzir o mínimo para nós mesmos. E deixar um excedente aí. Um pouquinho para a sociedade. Subir de nível. Olha que legal! Eu subi de nível, meus amiguinhos. E aí funciona, olha só. É como se fosse um carimbinho. Que eu posso carimbar a bagaça aí. Lógico, se é um carimbinho, é óbvio que eu vou carimbar. Vai servir para quê? O que é isso aqui? Esses slots. Bom, vamos carimbar qualquer um? Depois eu vejo aí. Como é que funciona direito essas coisas. Bacana! Ah, então a gente vai evoluindo bastante aí o personagem. Já ganhou um pouquinho mais de vida. Bem interessante. Estou curioso para ver as novas áreas. Deve ter várias áreas aqui na bagaça. Olha uma maçãzinha! A maçã da bruxa da Bela Adormecida. Que agora não pode mais ter a história da Bela Adormecida. Porque o príncipe ia lá e beijava a princesa dormindo. E é assédio agora. É estupro. Então não pode mais. Essas coisas aí acabaram. Mas fazer o quê? Não, pior que ter uma coerência. Não dá nem para... A gente fica brincando aí falando das certas lacrações. Mas, claro, é que ali na história, gente. Essas pessoas estão vendo maldade. Onde não existe, infelizmente. A história fala ali de um amor verdadeiro. De uma conexão e tal. Quando a princesa acorda. Ela acorda e se apaixona na Bela Adormecida. Ela se apaixona também à primeira vista pelo príncipe e tal. Mas o príncipe não sabia que ela ia se apaixonar. Então, realmente, você não pode beijar uma pessoa que está dormindo. Eu concordo. Mas ele também não tinha alternativa. Se ela ia ficar dormindo ali para sempre. Então ele deve ter acreditado que o amor verdadeiro dele podia despertar. Tem história que fala sobre isso, que o príncipe está sabendo dessa história do amor verdadeiro que pode despertar. Então ele arrisca para tentar salvar a pessoa. É igual o médico que vai fazer uma massagem cardíaca. Tem uma mulher morrendo. Aí o médico vai lá e faz uma massagem cardíaca. Aí a mulher vai lá e processa o médico que fala que encostou nos seios dela. Mas, pô, se ele não faz a massagem cardíaca, a pessoa morre. E você entendeu? Então, eu acho que também a gente não pode levar as coisas a ferro e fogo. Tem que entender o que é história, o que é lúdico e tal. E o que é realidade. Infelizmente, como a inteligência do brasileiro diminuiu bastante nos últimos anos. Isso é dado. É só pegar a média de QI do brasileiro que caiu para caramba. Então, hoje, tudo vira conflito. As pessoas não entendem contexto. Está muito triste, né? Está muito triste viver no mundo de hoje. Está bastante complicado. Mas, sei lá, vi. Como dizem os franceses. Vamos ver usar o especial... Eu não entendi esse roast ainda. Também eu apertei o botão depois que eu vi que tinha um negócio para ler ali, ó. Olha lá. Não vai o negócio. Já está quase queimando. O termômetro já está quase lá no ponto de queimar. Como é que eu vou subir essa barra? Não faz nem sentido isso. Alguma coisa aqui eu estou fazendo errado. Vocês viram que lá no canto superior esquerdo tem vários pontos, né? Então, tem o HP, ponto de vida. O WP, que é para usar uma magia lá. Especial. O RP também é para usar um tipo de magia lá. Do... Da raposinha. E a vida da raposinha. Então, tem vários números ali que você tem que prestar atenção. Se eu perder vida, eu posso... Em vez de usar um ataque, eu posso usar um item para recuperar vida. Se eu perder WP, em vez de usar um ataque, eu uso um item para recuperar WP. É um jogo de RPG. Como vocês estão acostumados, é claro. Bem interessante. E já aproveita aí para deixar o seu comentário também no vídeo. Não esqueça. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então, deixa aí o seu comentário. Nem que seja um oi, um olá. Deixa aí o seu comentário. Você registra a sua passagem aqui no vídeo. E me ajuda a acompanhar quem está me acompanhando também. Ah, bom. Achei que não dava para subir, mas esse cogumelo não é trampolim. Mas... Ah, tem uma passagem cresceta por aqui. Olha aí. Você vai encontrando novos caminhos também. Que interessante, né? Caraca, essa madeira. Deixa eu ver. Ah, jumento. Pelo menos descobrimos. Se cai na água, morre. Essa madeira está com cara que cai. Mas eu acho que eu preciso de uma ferramenta para derrubar ela. Que eu ainda não tenho. O que nós temos desse lado aqui? Cogumelos azuis. Que por enquanto não servem para nada. Talvez mais para frente sirva para alguma coisa. Eu acho que o jogo vai ter uma... Uma... Eita, nós! Uma curva de evolução bem interessante. Muito bom. Me surpreendeu, sinceramente. O jogo... Tem que continuar jogando para ver como é que vai evoluir a história. Combate, etc. Mas, por enquanto, me surpreendeu. O jogo é bacana. Pecado. Não ter o jogo legendado em português é uma sacanagem. Qualquer inteligência artificial faz isso hoje. Dá num... Você não tem nem trabalho e nem custo. Mas para você fazer isso hoje. Então, não legendar mais os jogos não tem mais desculpa. É uma palhaçada. Me dá uma raiva. Ainda não mais um jogo como esse. Tem nessa... Não só pela história em si. Mas é um jogo que tem muitas informações aí para o combate. Para você entender plenamente o combate, como que funciona. Então, é importante, né? Seria legal. Seria mais acessível para as pessoas. Tudo bem. Deixa eu só dar mais uma olhadinha rápida. Porque também, basicamente... Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês do jogo. É bom. Tem coisas que a gente vai ter que descobrir. Tem aqueles passarinhos lá que eu não sei se é coruja, se é pardal. Ainda não entendi que pássaro são eles. Em algum momento vai ter... Olha, tem um lago em cima de uma árvore cortada. Umas coisas muito loucas. Tem algo assim também no Paper Mario. Você vê que ele é bastante referência do Paper Mario. Eita, nós. Que habilidade que eu tenho aqui para cair no lugar certinho. Eita. É engraçado que só eu morro na água, né? É porque eu sou baixinho também. A raposa é baixinha também. Bom, gente. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eita, nós. Caraca, achei um negócio que nem sei o que é aqui. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.